Música Eu e minha irmã, a Esporta é de pequenininha Eu não moro em time nem com a vaca tuça Esporta, 40 vezes campeão Esporta é minha vida, poxa Esporta, eu te amo Te amo O que eu mais queria era ter uma família Mas se fosse esporta, ia ser bom demais, né? É a família que torcei para esporta, né não? Música 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 Música